É uma abertura para a corrupção, o que se pretende com a ampliação desse regime, do RDC, que aliás nós impetramos uma ação direta de constitucionalidade, que está no Supremo a ser julgada. O que nós queremos é rigor maior para evitar corrupção, para evitar superfaturamento, e não essa flexibilização que estimulará o superfaturamento. Obrigado.